Meus amigos da região do extremo sul, principalmente Teixeira de Freitas, estão recebendo aqui o deputado federal Ronaldo Carleto, o deputado estadual Robinho, que vieram preocupados sobre a notícia que a LAC estaria interrompendo as atividades do aeroporto Teixeira de Freitas. A nossa agência de regulação, a GERBA, já está tomando todas as providências para que isso não ocorra. O que está sendo feito é uma notificação da GERBA de inconformidades ou não cumprimento de algumas clausas pela concessionária que administra o aeroporto. Nós já notificamos ela e vamos adotar todas as providências para que isso não ocorra. Pode ficar tranquilo que o aeroporto continuará funcionando. Valeu, doutor Marcos. Obrigado, Marcos.